Vou passar duas previsões rapidinhos que eu tive uma visão agedetada que me preocupou. Lembra que eu falei pra vocês do Rio de Janeiro, certo? E que é algo que eu já vinha falando há muito tempo e que precisa ser cuidado. Eu vejo no final do ano uma energia meio densa, principalmente ali nessa época de ano novo, de Natal no Rio de Janeiro, podendo ocorrer um tiroteio bem grave, tá? Onde pode ceifar a vida de algumas pessoas. Como eu falei, esse ano novo não vai ser um ano novo bem agradável, tá? Ele vai ser um ano novo com muitos desencarnes. Então, eu peço que cuide com águas. Lembra que eu falei pra vocês que a água, ela está revolta, principalmente no Rio de Janeiro. E essa previsão, eu tenho como provar pra vocês que eu fiz ela há muito tempo atrás. Contei pra vocês que eu estava fazendo uma terapia. E quando eu fiz essa terapia, Santa Rita me mostrava Rio de Janeiro. Tanto que eu fui pro Rio de Janeiro fazer o reiki e orar pelo Rio de Janeiro. E vocês sabem disso. Então, é o seguinte, vamos orar. Orar sem cessar, porque o que vem aí não é legal, tá bom? Hoje de noite, eu vou escrever algumas previsões e eu vou colocar nos postizinhos, que eu sei que vai ficar bem legal pra vocês. Até quando dá a previsão acertada, vocês conseguem ver melhor. Tem um monte de previsão. Eu só vou tomar um banho, né? Vou relaxar. E não esqueçam da tarefa da Chai, que é vocês tirarem um tempo pra vocês. E ó, não estou citando nomes. Não estou falando de ninguém. Eu só quero que me deixe em paz. Eu não tenho essa necessidade de ficar falando de outra pessoa. Até porque eu sou uma pessoa muito boa. E eu sou maravilhosa. E eu prefiro estar falando de mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto da pessoa que eu me tornei. E mesmo que as pessoas querem que eu não seja isso. Que elas querem que eu seja ao contrário. Eu não serei ao contrário. Aqui é luz, luz e luz. E cada live é ensinamento pra vocês. Cada live é uma palavra de consolo. Vocês acham que eu vou largar a mão de vocês? Eu não vou. E eu desejo que vocês comprem essa promoção pra ter um nomezinho no baú. Pra nós orar num monte por vocês. E assim ó... E as pessoas... Elas não me conhecem. Como é que as pessoas falam uma coisa dessa se elas não convivem comigo? As pessoas nem sabem o que eu faço de bom para os outros. Até porque eu não fico expondo tudo que eu faço. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Se alguém tiver falando mal de mim, tu não precisa me marcar. Tu só vai lá e escreve. A Shai nunca falou mal de ninguém. E ponto. Somente isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito feio. Fica feio pra uma mulher. A mulher tem que ser elegante. Ela precisa ser incentivadora. Uma mulher precisa incentivar as outras mulheres. É feio mulher fushquenta. É feio mulher fofoqueira. A gente precisa aprender a ser sábia. Tá bom? Gente, aqui está fixado o Pix. Aproveita que daqui a pouquinho encerrou. Tá? Encerrou. Vou deixar... Vou dar uma chance pra vocês, tá? Vou deixar até as oito... Não. Até o meio-dia de amanhã. Passou o meio-dia de amanhã. Se foi as vagas para Black Friday. Gente que tá incrível. Tá maravilhosa. Vocês têm que aproveitar. E o nomezinho de vocês vai estar no baú que nós vamos todos orar fervorosamente no monte por vocês. E ó... Tá? Gente, não interpretem mal. Eu não estou vendendo oração como as pessoas estão falando, não. Tá? Eu estou dando de bônus isso pra vocês. É um querer gratuito meu. Tá bom? Gratidão. Vocês são incríveis. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui todos os dias. Eu disse pra vocês que eu não vivo mais sem essas lives. Eu não vivo mais sem vocês. E orem antes de dormir. Não esqueçam de fazer atividade, tá bom? Até mais. E até amanhã. Lembrando... Tá? Lembrando o quê? Deixa eu lembrar uma coisa. Não atendo por site. Não atendo por TikTok. Não atendo por nada. É somente os números que eu passei por Telegram. Tá bom? Se você foi em outra rede e o comprovante não caiu no meu nome, então com certeza é igual. Não adianta reclamar depois. Sempre espertos. Certo? Beijão e até mais. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON